Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Primeiramente eu peço que você deixe seu like aqui embaixo e em seguida se inscreva. Você que é novo no nosso canal, seja muito bem-vindo, ative o sininho das notificações e por fim deixe o seu comentário. Então, bora para as notícias! Segundo informações do site de notícias TV Foco, o depoimento de um dos filhos da deputada federal Flor Delis e do pastor Anderson do Carmo, morto no último domingo no portão de casa em Niterói, pode dar novos rumos à investigação da Delegacia de Homicídios de Niterói em São Gonçalos. Estas novas declarações dão a entender que além de Flávio e Lucas, três irmãs estariam envolvidas na morte do pastor e até a mãe deles. Flor Delis teve o seu nome envolvido. No depoimento, ele deixou claro que aquele desespero todo da deputada durante o enterro era apenas um teatro. Ele aponta Flor Delis, três irmãs, Lucas e Flávio, como suspeitos do envolvimento no crime. De acordo com ele, Flor Delis disse que a um de seus irmãos, que a hora de Anderson estava chegando. Ele afirma que três filhos do casal e Flor Delis estariam colocando remédios na comida de Anderson e que isso teria feito a saúde do pastor ficar comprometida. Ele concluiu dizendo que os comportamentos de Flor Delis e dos suspeitos durante o velório de Anderson foi um teatro. O corpo do pastor Anderson foi velado em uma igreja de São Gonçalo, onde centenas de fiéis e também lideranças religiosas prestaram suas últimas homenagens. Nesta ocasião, quando a deputada chegou ao local e se sentou ao lado do caixão, passou mal e desmaiou, precisando ser atendida por um médico. A polícia civil segue em busca dos aparelhos celulares de Anderson e de Flávio, que já foram requisitados, mas estão desaparecidos. Flor Delis afirma não saber onde está o telefone do marido assassinado. Na última terça-feira, pouco antes da vistoria de homens da especializada de Niterói, São Gonçalo, objetos foram queimados no quintal da casa da família. A polícia recuperou o que havia sido incinerado para a perícia, mas o que realmente chamou a atenção dos investigadores foi a presença de um edredom com manchas de sangue em um dos quartos. Na segunda-feira, no armário de Flávio dos Santos, homens da ADH encontraram arma que teria sido utilizada no crime. O filho biológico de Flor Delis e enteado de Anderson, assumiu a polícia que praticou o crime e que deu seis tiros na vítima. Nesta quarta, a justiça determinou a prisão temporária dele e do irmão, Lucas, de 18 anos, que estava internado na Degaze, onde cumpria pena por crime de tráfico. Lucas nega participação, agora eles respondem pela morte de Anderson. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!